Atenção Atenção Eu hoje Custou Meu coração Consagra A morte e a morte Os teus Obelhos Te acordar O mundo Que estou Pensei E o que eu posso bem pensar? E o que eu posso dar a minha irmã? A carne de quem tem de mim Como foi a propriedade de vossa fé? Como foi a propriedade de vossa fé? A vossa proteção é o rei do Santo Amor de Deus Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades Mas livrai sempre todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Rogai por nós, Santo Amor de Deus Pai, que Deus te abençoe a sua fé? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o Deus Bendito as suas rosas e as suas mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora do Rosário Rogai por nós, São Bendito Rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós, e viva Nossa Senhora do Rosário Viva São Bendito Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Nosso terceiro Viva Nosso rei e rainha Viva Nosso rei e rainha Viva O Cerno de Pongados de Moçambique Viva o povo de Deus Agora a nossa...